Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, farmacêutico da Biomolecular, e eu vim apresentar para vocês uma excelente opção e uma novidade a respeito dos nutricosméticos de via oral. Então pessoal, como uma outra alternativa de forma farmacêutica mais aceitável, mais adaptável, de fácil aceitação e utilização, nós temos aqui o sachê. Esse sachê consegue comportar todos aqueles ativos que vêm na sua fórmula, na sua prescrição, que não podem ser colocados em uma cápsula. Aí o paciente tem que tomar duas, três, quatro cápsulas para fazer uma dose. Qual é o nosso objetivo? É facilitar dentro desse sachê colocar toda a sua dose. E aí você adiciona, dispersa ou na água ou num suco de preferência, pode também ser no iogurte, desde que sejam os ativos que não comprometam a sua estabilidade. Correto? O mais ideal é sempre na água de preferência. Porém, eu vou mostrar para vocês como utilizar o sachê, que fica uma delícia e com sabor extremamente palatável. Olha só que delícia! Já imaginou? Tomar o seu medicamento totalmente disperso, num suco, algo extremamente prazeroso, saboroso e fácil de tomar? Uma delícia, né? Gostaram? Procura na Biomolecular! Gostaram? 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 Obrigado.